Enche a vida do Titan dele. Ô, cuzão, eu tô emocionado, cuzão. Eu tô emocionado, cuzão. Mas eu vou pular sozinho aqui, moço? Sim. Pra lá, pra lá, pra lá. Uiá! Uiá! Olha você. Pativi, tá atrás de você. Vai correndo, Pativi. Corre, Pativi. Aqui, ó. Ó o parkour. Parkour! Ih! Bandei logo o Homem-Aranha aqui, ó. Uh! Pulei erradíssimo aqui. Eu não consigo... Aí, tá aqui. Ih, ó. É aqui, é aqui o Wave, Drizzy. Já pega os caras ali, Drizzy. Ah, tá aqui, ó. Eu quero a granada lá, Pativi. Eu também joguei, cuzão. Eu passo na granada, tio. Tem mais, tem mais, tem mais. Ó, tem cara lá atrás. Eita, tomei uma snipada na cara. Tem um cara de sniper lá. Eu vou lá, pula. Fila da puta. É ele que eu quero. Olha, que cuzão. Pô, eu não consigo entender esse Hulk também, mano. O Hulk, eu descobri o esqueminha do Hulk. O esqueminha do Hulk é você soltar ele... Pular, né? E pular. É, que aí você vai se jogar pra cima. É, mas assim, ele é todo pro problema. Espero que tem que tomar cuidado pra não perder a porra do dinheiro, né? Tô ligado. Agora, agora é pouco que eu descobri que tem como os caras... Ah, eu não acredito. Burrão. Acabou a minha bala. Eu esqueci que ia acabar a bala. O cara tava de sniper e ele me deu o último baio de sniper. Para, Pativi. Tô contigo. Tô evitando ficar parado aqui pra não tomar tiro de pesca. Então, vem comigo aqui. Eu descobri um caminho pra chegar. Ah, sniper show. É da hora que os grandes são muito burros, né? Os bichos são muito inúteis. Tentar dar a volta por trás aqui e pegar os caras nas costinhas. Tô me perdendo com os botão. Com os botão. Boa caralho. É você aqui? É. Ele salvou. Ah, a Adris também nas costas, velho. Matei, 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 matei. Ah, galera. Pra quem tá vendo a live ou o meu vídeo e não tá entendendo, é o seguinte. A gente tem que juntar um dinheirinho, certo? O placar ali em cima é dado na base de dinheiro. Cada coisa que a gente faz... Tudo que a gente faz dá dinheiro, Drizzy? Tá. E a gente pode acumular um bônus pra depois depositar naquele banquinho, né? É. Todo dinheiro que você pega, você pode depositar no banco na tua base já. Eu tô roubando o nosso dinheiro lá, mano. Começa a correr aquela barrinha ao contrário lá. Os caras tão roubando o nosso dinheiro. Tá brincando. Ai, 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 ai. Tomei. Nem vi da onde. Caralho, mano. É muito ruim não conhecer o celular, cara. Roubaram o nosso dinheiro lá. Então, quase, mano. Tá na metade da barrinha. É ridículo. Olha lá, ó. Lá onde tá escrito... Depósito de bônus? Não, mano. Ali é o tempo que tá no ar o bônus, besta. Não, mas os caras tão lá, porra. Não, não tem ninguém, não. Isso é o tempo que a carga fica ali, velho. Ah, mano. Eu não sei jogar esses jogos de bode nessa porra. É o tempo que o banco fica lá, entendeu? É o tempo que você tem pra depositar aquele dinheiro que você acumulou. Não, patife, patife. Não, aquilo ali é pra você depositar o dinheiro. Então, depositar. Não tem nada de roubar, bubão. Não, mas os caras tão roubando. Eles conseguem roubar o nosso também, porra. Ah, mano. O breaking aparece. Ah, patife. Você não entende o jogo, mas... Não, aí, ó. Deu bank's closed, burrão. A gente tá com o mesmo dinheiro, ó. Você vê que o dinheiro não diminui, não. Você tem que depositar aquele dinheiro que você conquistou durante o jogo. Não, eu tô ligado. Que é o que conta por conta. Mas já rolou de aparecer que os caras roubaram o dinheiro e sumiu o dinheiro do bagulho. Por que eu tava chegando aqui do lado de ficar roubando? Ah, esqueci que não pode entrar nesse negócio aqui. Ah, nossa, mas já morreu umas três vezes de idiota aqui, mano. Na moral. Nessa eu tô menos pior. Acho que eu morreu uma vez só. Eu só tô tomando choque que não sei dar um. Trouxa. O que que são essas amped weapons? Você aprendeu que porra que é essa? Então, eu não entendi ainda não. Apareceu pra mim aqui que eu tenho já, mas eu não sei o que é. Será que você me olha pra um lugar e aperta ele? Não sei não, cuzão. Ah, tá, agora a gente tem que matar um titã. Pô, os peddles ajudam pra caralho, mano. Você pode ficar deslizando e pulando. Não sei o que é isso, mano. Deixa eu colocar meus peddles. Não, 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 não. Matei mais um, cuzão. Ih, fodeu. Fodeu. Sobe aqui, sobe aqui. Ah, agora fodeu. Ah, tô com 130 de bônus, mano. Ah, é muito bugado esse Hulk, na moral. Ah, só porque você meteu o pau no Hulk, eu meti um Hulk aqui lindo. Aí, ó, acabei de depositar 130 de bônus, cuzão. Tô ajudando o time para caralho. Eu vou depositar aqui também, o que acontece é isso? Tem esse dano molinho aí. 44. É pouco, não é pouco. Não é pouco, é muito. 44 dá o quê? Dá pra comprar um clubhouse. Porra, lá nos Estados Unidos, o in and out é 3 dólares o lanche, cuzão. A gente depositou 120. Porra, então a gente tem vários lanches, né? Ai, tem um daqui repetitivo. Eita, porra, eu pulei num bicho aqui, eu pulei num Marvel e pulei num titã. É, então, eu tento aqui. Subi. Ih, rodou, amigão. Ou você tem fumaceia ou você acaba de perder. Tô! Ah, mas morri, porra. Matei um e morri pro outro. Ah, eu podia ter spawnado como titã, velho. Ó, o que é aquele A e B lá, opa, tio? O que é A e B? Agora, o nosso objetivo é ir ali naqueles lugares, que vai ter as waves de Grunt e de Spectrate. Então, a gente tem que ir lá agora pra farmar dinheiro, entendeu? A gente vai e farma dinheiro, depois o nosso banco aparece e a gente pega o dinheiro. Opa, destrui, destrui, destrui. Não, não. Sobe aqui, já entrando tight. Agora o bagulho ia ficar louco. Vou lá no ar, vou lá no ar, Drizzy. Vou lá no ar, roubar, roubar, pegar o bagulhinho lá. Ah, filha da puta, ele tá grapped em mim. Ai, facitica agonia, eu não sei como resolver isso. O que? Filha da puta subir em mim. É, então, eu não tenho a porra do bagulho. Se quiser, vou ter B pra carregar, mano. Matem a galera, mano. Matem a galera aqui, cuzão. Ah, é o wave? Tô com o fuchê de dinheiro, velho. Mano, eu tô com 280 de dinheiro, velho. Eu preciso chegar num banco urgente. 320, eu tô perto de um banco aqui. Tem banco? Ficou atrás de mim. Drizzy, tem um piloto aqui, tem um piloto aqui, do lado da minha. Tá, matei. Matei um. Eu tô com o laser core. Puta, escolhe um titã deles. Você já viu o laser core? Você tá quase estourando, você tá quase estourando. Mas o meu laser core tá ativado. Eu preciso de um titã pra usar essa porra. Não, você tá muito quase estourando. Se eu, com um bote atirar e você se morre. Olha, foda-se. Olha o cara que tá indo roubar nosso dinheiro. Agora ele tá indo. Olha o que é na calma. Ah, ele tá em cima de você. Fica parado. Fica parado. Tira de mim. Tira de mim. Eu dei um tapa na mosquinha, cuzão. Eu preciso colocar essa fumaça. Ah, gastei meu laser core. Mano, eu tô com 300 de gold, velho. Ó, aí concluiu. Ó, tem mim, tem mim. Tira de mim. Tira de mim. Ah, o que que eu faço? Olha aqui, ó. Acabei de depositar 300, cuzão. Eu tô carregando esse time. Não sei o que eu fiz. Eu tô com 130, preciso depositar. Aqui, ó. Mostra no ar, moleque. Quase matei. Você consegue segurar esse cara? Eu tô nas costas aqui, mano. Ah, eu apertei pra dar jack. Ah, que bugado. Eu morri aqui porque eu não consegui grudar. Pô, você perde todo o dinheiro quando você morre? Metade. Metade. É bacana. Isso deu um valor legal pra morrer, né? O ideal é que você não morra. Isso eu gostei. Tá divertido o jogo. Tá gostosinho, né? Isso é uma merda. Sério? Pô, fui no comentário e morri pra um cara nas costas. Matou eu também. Tô com 32, tava com 120, pô. Nossa, eu preciso trocar de armor, gente. Mas não é possível. Essa arma aqui tem um recoil que o senhor Jesus. O funk tinha falado que é short, que é bom pra caralho. Só se for porque eu tô morrendo igual um idiota nesse jogo. Ó, level up, moleque. E aí, ó. Agora o nosso objetivo é matar esse titã, entendeu? Eu não sei se o objetivo é o mesmo. Creio que é o mesmo pros duas equipes, tá ligado? Quem matar o titã ganha uma bounty de 200 dólares. Tá acabando o dinheiro, tá com 430, mano. A man is going. Olha que cuidado. É, ó. Tem um cara em cima ali do titã. Ah, mano, não é muito bugadinho, não é alguma coisa. Nossa, que senhora. Meu cu. Pode estar, então? Não, tô do seu lado aqui. Vamos focar, ó. Falta um hit lá pra matar o que ele é da puta, ó. Os caras vão pegar a bomba, com certeza. Fodeu, pegaram. Não, a gente ganhou. Hã? Falta um hit lá. Ó, tem um turbo lá também. Tô sim, não tem um hit. Tem que estar de trás, né? Ah, tinha ali mim. Você tá atrás de mim, não? Eu tava. Agora eu tô aqui, ó. Nem me preocupei com as fogas. Ah, não que eu fosse muita segurança, né, querido? Eita, mas como você tava atrás, tinha que se viesse alguém atrás, eu ia matar você primeiro. Peguei, 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 peguei. Vou jogar a granadinha dentro dele. Vai jogar a granadinha, moleque. Agora é nosso, agora é nosso. Falta um hit desse tito aqui. Já era. Ah, como que a gente perdeu? Caralho, cara, é o último hit. É quem dá o último hit. É quem dá o último hit nessa porra. Tem que guardar totalmente certo. O cara deu o último hit, really? Deu o último hit. Eu e mais dois batendo, ele chegou e deu um tapa. Sei lá o que ele fez. Chamei um titan aqui também. Trocar de arma urgente. Já tá melhorando, pelo menos. E aí, filhão, já tá sem bateria? Ah, já só jogar a granadinha? Valeu, hein. Aquele abraço. Caio, tem cara vindo de todo lado aqui, cuzão. Vou tirar a bateria dentro aqui. Ih, fodeu. Tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo. Ah, eu tava com 220 mil. Vou tirar o tag, tá? Agora o cara vai estar meio bom. O wire. Bora, me põe dentro de você, querido. Que gostoso, não é? Tô correndo, detectando major damage damage. Eject imediatamente. Tiff, não marca o Tiff. Morri e matei também, cê tá. Idris, eu teve spawn de bicho, teve spawn de bicho. Agora é a melhor hora pra farmar, mano. Calma aí, calma aí. Tô de lá no B. Tô te vingando. Tô vingando. Tô formando muito dinheiro, caralho. Tô com 300 dinheiros. Tentou a depositar, mano. Ah, não é melhor esse Titan aqui, não, mano. Ele tem metralhador e o outro é só um tirinho. Puta, fodeu, velho. Viu o Titan? Ih, todos estão levando um tiro, nem sei de onde. Caralho, que merda. Pô, esse Titan não mata, mano. Ele tem uma podião de metralhador gigante que não mata o cara, velho. Olha isso, é muito tiro. Tô com muito dinheiro. Tô com muito dinheiro. Mano, vai aparecer um bicho que chama Stalker. Esse bicho não morre nem fudendo, não. Tô com bateria, não. Nem sei o que é. Vê se não tem um íconezinho verde ali embaixo. Tô, tô, tô. Uma pilha. Sobe em mim, sobe em mim e coloca em mim. Subi. Tô colocando. Coloquei. Boa. Agora faz umas kills, caralho. Passou um cara aqui pra direita. Tô levando ae. Olha, subiu em mim, subiu em mim. Subiu alguém em mim. Ah, até tem a ver, eu fumo massa. Ah, morri. Tava demorando. Os grunts vieram com um titanzinho também. Que merda. Qualquer hora que eu cheguei com o titan ali nos caras, eu fiz ponto demais, filho. Vai, Hulk. Vai, Hulk. Vai, Hulk. Funciona. Que Hulk bugado, filho. Ai, tira a bateria. Ah, mano. Ah, que bugado. Ah. Valeu. Novo, de novo? Ah, mano. Nossa, eu morro muito sem ver da onde veio, velho. Nossa, que raiva. Então, é isso que eu tô falando que eu não entendo, que eu não entendo do jogo. Eu não entendo da onde veio os caras, que eu faço com o que ela tomou. Vai, filho. Termina aí. Boa, caralho. É, mas tem que aprender o negócio aqui do jogo, é que a gente ainda não manja muito do mapa, né, velho. Nossa, eu tô com 580, agora que eu vi. Cadê o banco? Meu titan tá pronto. Eu vou jogar meu titan pra ir no B, velho. Vem, vem, titan. Vem, titan. Vem, titan. Mano, onde tá o banco que eu não tô vendo ali no mapa? Ainda não. Ele vai aparecer só depois que a gente quiser a ordem. Ah, tá com 580, velho. Agora que eu vi, mano. Tomei no cu. Tomei no cu. Já perdi o titan, já. Mano, eu entendo que o titan perdi ele. Mano, perdi. Mano, eu não creio nisso, velho. Eu não creio nisso. Eu matei o do B, mano. Olha, o titan é muito boss. O titan lá mata com um tiro só. Vocês me enganaram, seus arrombados. Puta, morrei. Ah, que da hora. Mano, tá ligado o que você segura com a força? Hum. Dá pra você rejogar de volta nos caras. Olha, ele joga de volta. Tudo que fica preso nos caras, joga de volta. Qual que você consegue jogar de volta? De volta? Você segura o L1, o Tire. Ah, sei, sei. O escudinho, o escudinho. A hora que você solta, volta nos caras. Ah, não sabia disso não. 1, 2, 1. Ganhamos. Ganhamos, fusão. Olha aí, Deus. Eu nem sei o que aconteceu. Mas sei que eu comecei bem pra cacete. Eu nem sei o que eu fiz também não. Eu não sei o que eu fiz também não. Eu matei uns caras. Eu não entreguei dinheiro todo. Eu tava com um milhão de dinheiros aqui. Não entreguei. Eu destruí um titan pra fechar essa porra aqui. Vamos lá, vamos lá. Pega esse bosta aqui. Esse aqui eu vou jogar o granado errado na bateria ainda. Volta. Agora você pega não. Errou, errou. Ah, ele me matou no ar. Vai trouxa, vem. Tem que ir pra nave? O que eu tinha que fazer? A gente agora tem que impedir eles de ir pra nave, né? Porque eles são indo pra nave. Eu morri já. Aí se você morrer, não dá pra fazer. Nossa, mas pra atacar a nave aqui... Tem que ficar pro Titan... Olha. Tem que ficar pro Titan metralhando a nave. Eu vou derrubar o escudo da nave. Tudo caiu. Nossa Senhora, velho. Pode dar tiro pra caralho isso aqui que não vai não. Eu acho que eu mostrei. Morreu? Não, morre não. Tô vivão aqui, ó. Eu tô tentando mudar pra você, não parece? Ganhamos aí, mano. Eu comecei bem pra caramba, mas no final... Nossa Senhora, que raiva. Eu vou arrumar minha classe. Ó, matei 12, moleque. Quase, eu nem sei quando... Que os... É, se matou 12, eu matei 8. Mas eu fiz mais pontos, olha aí. Tinha um work, né, amigo? E aí, queridos? Tá rolando o Titanfall agora, a Alpha. Só pra console tem Xbox.